O curso de Arquitetura e Urbanismo está desenvolvendo um novo projeto. A proposta do projeto é a construção de uma extorsão no Morro Bom Jesus. O curso já firmou parceria com a Diretoria de Ciência e Tecnologia. Nós estamos promovendo a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia. Será aberta pela primeira vez em uma cidade interiorana e vai ser em Caruaru, com a presença do Ministro de Ciência e Tecnologia, governador de Pernambuco. O projeto foi apresentado durante o terceiro ateliê vertical, realizado na Favib. Esse terceiro tem o papel de integrar o aluno dentro da realidade de Caruaru. E estamos trabalhando com o Morro Bom Jesus, que é um símbolo da cidade e o resgate desse símbolo. É uma parceria com a Prefeitura e é mais uma forma de ligar o aluno à realidade. Até o nosso próximo encontro!